Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Kenny Marques e vocês estão no canal Ninja Goiano. Comecei aqui o vídeo sem camiseta porque eu recebi uma camiseta do Brasil de um inscrito que me enviou e eu deixei essa camiseta pra abrir pra vocês hoje já chegou já tem uns 3 dias tá aqui o pacote na minha mão que eu vou estar mostrando pra vocês eu gostaria de ter feito esse vídeo abrindo a camiseta pra vocês, tipo no início de um próximo episódio ou no meio mas eu gostaria de estar mostrando Felipe Privolt chegou aqui, a sua camiseta que você enviou pra mim e pro carioca, creio que deve ter as duas aqui dentro, então nós vamos abrir agora, vamos vestir, vamos estar mostrando pra vocês aí, qual que é o design que ele preparou pro canal Ninja Goiano, bora ver então Bora abrir porque a gente tá indo pra uma live agora e aqui é a vara o que que tá escrito aqui, tem alguma coisa escrita aí que eu não tô conseguindo vamos abrir o pacote que veio do Brasil foi colocada luz vermelha porque a camiseta pelo que ele me mostrou é vermelha deixa eu abrir aqui vou fazer um espace aqui assim ógica 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 goiano, meu apelido do Brasil é Leitão. É verdade. Então atrás aqui tá o ninja goiano, e a gravura da frente é o leitão ninja, com um prato de fudô, parece. E essa daqui, deixa eu... essa daqui é do carioca, eu tô jogando no Japão, o carioca parece que é maior que a minha, porque ele acha que o carioca é mais barrigudo que eu. Então tá aqui as duas camisetas, agora vou vestir a minha, porque esse tecido no calor deve suar, hein? E aí, gostaram? Leitão na frente e um de goiano descosta. Aí sim, hein? E aí galera, acabamos de finalizar a live aqui em Akihabara, aqui em Yodobashi, câmera, de casa lá, mostrando a camiseta pra vocês, que eu ganhei do Felipe Privotti. Então agora a gente vai sair pra comer alguma coisa, e o conteúdo que segue depois da live... Prefiro eu, mais forte. E bora lá, bora passear, bora comer, bora curtir aí o dia de folga com vocês. Então bora lá então, vamos sair pra cá, a escada do volante tá aqui, e bora. Aqui desse lado da estação eu encontrei aqui um, como que fala, se diz um restaurant floor. Aí aqui são os restaurantes que tem aqui, pra opção, pra você escolher. Tem shopping também. Tem shopping também. Tem shopping também. Então passamos pro lado de cá, não comemos naquele restaurant room, lá daquele outro lado da estação, mas a gente vai procurar alguma coisa desse lado. A gente sempre acaba em kebab, né? Mas geralmente o kebab daqui, todas as vezes que eu como, não tá um kebab muito gostoso, né? Tem outros kebabs mais gostosos. Antigamente tinha aqui um kebab mais gostoso, era de Akihabara, mas essa empresa fechou, acabou. E olha que era o mais forte, o mais gostoso, e do nada não existe mais. Olha o que tem aqui, ninja não é muito chegado não. Vamos ver o que a gente come aqui. E olha que hoje é segunda-feira, segunda-feira meio-dia, segunda-feira meio-dia e lotado aqui Akihabara. A gente já fez uma boa caminhada, procurando alguma coisa pra comer, mas ainda não decidimos entrar em lugar nenhum. Quero comer carne, comer carne, porque nós somos carnívoros. Então assim, acompanha esse movimentaço que tá aqui hoje, Akihabara nessa segunda-feira, aqui meio-dia. Eu tô passada, chocada! Meu Deus, Jesus! Música Acabei de achar aqui o Ninja Café, Shinobasu, Ninja Café. Bora dar entrada, vamos ver como que é? Música Nunca entrei, primeira vez. E a entrada seria pura. Aqui, deixa eu ver aqui. Música 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 Tá fechado. Música 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 pode olhar aí, em 48, a gente vai pegar um raibouro geladinho, para dar uma esfriada na ideia, para poder voltar para casa agora. Ainda é aqui em Rabara, no Cervelevo, aqui perto da estação, a bebida que a gente mais gosta, vocês sabem qual que é, seria essa daqui, só que em casa a gente faz mais gostoso, em casa a gente faz mais gostoso, a gente usa o whisky da Sanford, com a Tansan, água tônica e gelo, só isso. Olha só, peguei o trem certo no horário errado, o trem que eu peguei agora, ele não para na minha estação, que fica do lado de cá, que é o Azou, que é a porra do Kerim Corrocula do trem, passei direto, suando aqui, igual tampa de chaleira, e o trem que eu preciso pegar mesmo ao vejo, é esse daqui, que para em todas as estações, em qualquer horário que você pegar, o Azou ele para em todas as estações, dependendo do horário que você pegar, peguei na hora errada, estou pegando para voltar agora, como ele passa direto em várias estações, não para em todas, então ele pulou umas duas, até eu parar aqui em Itabá, ele já está vindo, a gente vai voltar para a minha estação de fato, e não posso pegar esse trem Azou, que acabou de chegar, eu preciso pegar esse verguinho aqui, que está chegando agora. Olha aí, então, dá uma amertura. Colou duas, duas estações, agora chego. Demorando para a p***. E aí pessoal, próximo dia, hoje na terça, acordamos, já almocei, quer dizer, almocei um café da manhã, na verdade, arroz, feijão e frangaçados, escofei os dentes e a gente está indo ali no dentista, fazer aquela limpeza, que a gente sempre faz duas vezes por ano, só que esse ano eu ainda não fiz, hein? Está sendo a primeira limpeza bocal de 2024. Vou levar vocês, só não sei se vai dar para filmar lá dentro, mas eu vou deixar, vamos... vocês vão acompanhar um pouquinho do meu segundo dia de folga seguido, aqui na cidade de Tóquio. Essas aqui, são as ruas do lado oposto de onde nós moramos, esse bairro. Bairro bem tranquilo, casas grandes, você anda saindo da avenida principal que está ali, você vai andando aqui, nessas ruas estreitas aqui, calmo, calmo, para você ver, nem carro você vem ao seu encontro aqui, embora tenha bastante garagem aqui para você pagar mensal, para deixar seu carro, já que todos os prédios aqui são de poucas garagens e é paga, né? Você compra um apartamento aqui, você não tem direito a vaga nenhuma, você tem que pagar pela vaga. Olha, olha o matão, tem que os piquetes de plantação, está numa época boa, né, de plantação, no verão agora, né? Os japoneses gostam muito de cuidar, esses lotes vazios, quando a pessoa cuida dele, planta nele, o imposto dele fica mais barato. Aqui está cercado de cerca viva, não dá para ver. Bastante condomínio, e meu dentista fica bem aqui, nessa esquina desse prédio verde aqui. Eu vim sem reserva, vamos ver se eu vou conseguir fazer a limpeza bucal hoje, chegando assim do nada, talvez sim, talvez não. Acabei de sair do dentista, fiquei quase uma hora lá, o olhar quase rasgou o canto na minha boca, mas deu tudo certo. Passei no mercado aqui, perto de casa, não tão perto, né, perto do dentista, porque a gente mora do outro lado. E parece que as coisas aqui é bem mais barato do que no mercado que a gente vai de costume, porque é um mercado pequenininho, assim, de bairro mesmo. E o mercado aqui, o supermercado grande, quando foi construído, não conseguiu fechar com esse daqui. Fechou com alguns, mas com esse aqui não, está aqui firme e forte. Então a gente vai dar uma olhada aqui nos preços e ver o que a gente pode comprar, ao invés de passar no mercado de sempre. É, galera, a única coisa boa pra ele comprar aqui, boa sim, né, não tem o uísque que eu faço raibouro, então não vou levar nada, porque eu vou ter que passar em outro mercado. Aqui tem fanta grande, no mercado que a gente compra, não tem só fanta pequena. Mas, enfim, bora pra casa. Primeiro mercado, depois casa. No mercado que a gente vai agora, não pode filmar. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é mesmo? O que é mesmo? mulher jogar lixo é trabalho do marido vocês concordam com isso se concorda ou não deixei nos comentários aí e eu quero agradecer aí muito obrigado aí pela visualização desse humilde vídeo é que hoje em casa olha aqui eu morrendo falando pra vocês que as guitarras e cigarras elas está aqui tudo caindo morrendo seco aqui vamos ver se essa está viva já está morta de vez em quando eu salvo algumas eu pego ela com a mão mesmo isso jogo pra cima ela sai voando minha mulher morre de medo disso eu chego lá em casa com uma mão lá ela corre para outro lado da mesa aqui temos a casinha de lixo aqui pode ser colocado a qualquer hora do dia e da noite eu falo isso porque tem lugares que não podem ter o horário certo e o dia certo para você colocar o lixo pra fora aqui não e lixo orgânico pra cá e o resto aqui é tudo separado vou mostrar pra vocês aqui que negócio é esse preto aqui colocar aqui 7 aqui pessoal fica bebendo muita coca cola a gente deve bastante água tônica netança então uma uma duas três quatro um tanto 5 isso aqui não é 7 8 Tansã isso aqui agora é tudo latinha só tem esse vidro aqui pra cá e as latinhas e as latinhas latas pet isso aqui é as coisas que o pessoal paga pra vim buscar o lixo pago papelão lixo orgânico e é isso aí então bora pra casa não não vamos subir de elevador porque o elevador tá pro outro lado de lá então é isso galera muito obrigado aí valeu pela visualização aqui abraço beijo no coração de cada um de vocês muito obrigado aí galera valeu beijo e até o próximo episódio até o próximo vídeo aqui Ninja Goiano direto de Tóquio Japão valeu e fui Tô finalizando esse vídeo que você tá vendo aí agora olha o ninjinho que galera que eu tô querendo surchar pra galera do canal é tô finalizando esse vídeo que vocês estão assistindo aí agora tô aqui no final da edição dele fiz aquele fiz aquele raiburito caseiro então só falta eu colocar mais duas partes essa aqui vai pra cá da câmera GoPro e essa que vocês estão vendo aí beleza essa aqui só foi pra fechar mesmo Fala aí pessoal tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite eu sou Kenny Max e vocês são meu nome é Goiano beleza beleza aqui o ninja ele gruda aqui tá vendo ele tem um ímã no joelho aqui então dá pra você colocar ele de várias formas aqui e vamos sortear um desse aqui para um inscrito que está no WhatsApp Ninja Goiano se você não tá entra aí pede solicitação pelo Instagram pelo nosso perfil do Instagram que tá aqui também é esse que tá aqui e daqui a um dia o cara vai buscar a camiseta dele que tá aqui ó que tá aqui que tá aqui o vídeo que tá aqui o que tá aqui a que tá aqui te um que tá aqui Obrigado.